O Jovem Com é um evento pensado de forma nacional pelo Serviço Social do Comércio SESC. Em Parnaíba, esse projeto foi colocado em prática com jovens de diversas faixas etárias de idade da região, reunindo diversas culturas ligadas ao Oriente. O evento foi marcado pela forte participação da juventude local. O Jovem Com em Parnaíba ocorreu no SESC Beira Rio e se estendeu durante todo o sábado do último final de semana. Oportunidade também para quem possui trabalhos que são divulgados de forma virtual. Nesta banca montada no evento, a participante Tayane Oliveira trabalha com uma colagem de adesivos personalizados em garrafas e em diversos outros objetos. Esses eventos trazem para a gente que trabalha com esses trabalhos manuais uma valorização. Muitas vezes, você pode perceber, trabalham mais com produtos pela internet, pelo Instagram. Então, esses eventos estimulam a gente que tem essas empresas online a participar, mostrar nossos produtos, porque muitas vezes só as fotos não estimulam muito os clientes. Então, essa oportunidade de estar aqui e apresentar o que a gente faz é excelente. Já nesta outra banca, a Mariana Salles trabalha com desenhos feitos na hora. Ela personaliza cadernetas e diários com os desenhos que o cliente desejar. Eu desenho desde pequena, então eu gosto muito de fazer isso e para mim é uma coisa bem rápida. Demora mais ou menos meia hora para terminar um desenho de uma capa, um caderno pequeno mais ou menos. E as pessoas gostam muito de fotos e a gente coloca fotos em capas de cadernos, nossos cadernos artesanais. Coloca o desenho dos animes que eles gostam, dos filmes. E como eu gosto muito de desenhar também desenhos de anime, eu tenho essa prática já há muito tempo. Você faz qualquer desenho? Qualquer desenho, mas depende se ele fica legal na capa e eu falo com a pessoa direitinho como ela quer. E a gente conversa e dá tudo certo. Essa foi a primeira edição do Projeto Jovem Com. A ideia do SESC em Parnaíba é manter mais edições do projeto. O projeto surgiu a partir de uma sugestão do Departamento Nacional, um encontro onde os coordenadores de lazer e esporte participaram no BN. E aí essa sugestão foi de criar uma programação para o público jovem. Então jogaram essa ideia para pensar em como trazer esse público para o SESC, o que o SESC precisa fazer para o público jovem também ser alcançado pelas ações do SESC. Então a gente começou a pensar em atividades, em um projeto onde englobasse atividades e o que esses jovens costumam fazer para se divertir, para curtir o prazer deles. Então a partir daí a gente começou a pensar em algo diferente do que é a colônia de férias. No caso, o Brincar nas Férias que acontece todo ano. Ele já exige uma outra metodologia. Então a gente fez uma parceria com o Banzai, onde a gente começou a perceber que é um evento que realmente agrega muito público, leva muito público jovem, não só jovem, mas também adultos. Então a gente fez uma parceria com eles e eles iriam participar do nosso projeto como suporte. No caso, como a cidade tem carência de profissionais capacitados na área de determinadas atividades que a gente colocou dentro do projeto, a gente propôs essa parceria com eles para eles serem nossos mediadores do Jovem Com. Além disso, a gente também procurou colocar atividades bem diversificadas, bem parecido com o formato que alguns Banzai... A gente vai participar do Jovem Com. A CIDADE NO BRASIL